E voltamos com mais Warhammer 4K Gladius. Vamos passar o turninho, né? De um vídeo pro outro. Eu não sei se os Eldari tem poder pra nos enfrentar. Eles têm umas unidades fraquinhas ali. Olha os Orcs em cima do Wireweed ali. Orcs em cima da erva que dá dano neles ali. Vamos atirar. Onde que é melhor ficar? Vou ficar aqui. Basilisco vem pra cá, atira. Vou atirar naquele Orc ali, coitado. Ah, se fudeu. Cadê meu mecânico aqui que eu posso curar o tanque? Esse cara aqui vem pra cá pra dentro. E se cura aqui dentro desse negócio aqui que aumenta a cura dele. Eu acho que eu posso vir pra cá pra frente, né? O mecânico já me curou. Cadê o restante? Ah, tem um avião chegando aqui, né? O avião vai ajudar a tomar a cidade. Este cara aqui, que é o comandante, eu acho que eu vou ficar parado. Vou me curar. Vamos ver se a gente toma essa cidade aqui em alguns turnos. Cara, acho que eu preciso entrar nela, né? Tem um rio bem aqui na frente, então... Eu devia pegar Full Throttle, eu sou burro. Devia ter ativado a parada. Tá, vamos lá. Mata. Nossa, não matou, cara. Tá de sacanagem comigo, né? Esse jogo, tá de sacanagem comigo esse jogo. Não, esse jogo tá me trolando, cara. Nem esse tanque aqui, nem o outro acerta aquele Dark Reaper ali. Filho de uma égua. Eu tenho que pegar esse artefato aqui pra completar uma missão. Eu vou pegar ele com outro tanque aqui. Vamos avançar. Essa cidade precisa de população também. Senão ela não cresce. Daqui a pouco a gente faz. Vamos passar. GG. Aumenta o dano. Caramba, a gente vai detonar a cidade. É muito bom ter esses bazuquinha... Bazuca Man pra bater na cidade. É Heavy Weapon Squad, mas Bazuca Man é um dano tão mais legal. É um nome mais legal, né? Ó, avião, mano. Cara, o avião é bom demais, cara. Eu tô afim de fundar uma terceira cidade aqui embaixo. Embaixo dos orcs, no caso, né? Que a gente tá avançando aqui, mas os orcs estão aqui enchendo nosso saco também, né? Caramba, tem mais uma aqui, mano. Puta merda! Tem uma cidade colada do lado da outra. Como é que a gente faz aqui? Uma cidade colada do lado da outra, cara. Tá bom. Vamos ter que destruir essa cidade, cara. Vamos vir aqui pegar esse cristal aqui. Completar uma das missões. Vou atirar ali no portal. Boa, morreu. Tchau, Dark Reaper. Daqui a pouco a gente destrói o Zeldari. Não vai sobrar nada daqui a pouco. Esse Bazuca Man... Acho que é bom a gente... Vamos vir pra cá? Pro avião buscar ele? Vamos vir cá pra frente. O avião busca ele daqui a pouco. Vamos passar o turno. Um avião novo. Será que esse avião novo é de combate? Eu vou desativar esse aqui. Ah, é um Thunderbird. Ótimo. Thunderbolt? Thunderbolt. Ótimo. Vem aqui buscar... Na real, vou pegar esse cara aqui. Pronto. Vou levar ele de volta pra base. Lá na base, a gente vai decidir o que fazer. Na base, eu trago esse... Eu trago esse maluco da Bazuca aqui. Cara, que bom ter um avião desse pra gente usar. Agora tá meio merda, né? Como é que a gente vai fazer aqui? Tem que destruir a cidade desse cara aqui. A gente não pode... Vamos matar os inimigos mecânicos primeiro. Vamos fazer um bastião aqui? Pronto. Fizemos um bastião aqui. Esses inimigos são tão fortes, cara. Que eu tô com medo de ir pra cima deles. Vamos vir pra cá com o nosso tanque. Atirar na cidade. Dá porrada aqui. Eu vou atirar nesse cara aqui. A gente tem que matar os inimigos mecânicos. Não adianta. Corre pra cá. Vem pra cá. Morreu. Ok. Meu tanque tá chegando aqui. Ah, não tinha... Beleza, peguei. Caramba, terminou até uma pesquisa de uma vez. Do nada. Terminou até pesquisa. Que isso. Magipack. Isso só dá pra Guardsman e tem Past Science. Não é bom, não. Deixa eu pegar umas coisas aqui agora que vão ajudar... A gente a se defender melhor. Eu preciso de defesa, galera, agora. Additional Heavy Bolter. Isso aumenta o dano das coisas. Vamos pegar isso aqui. Explode. E pra cá. Cadê o Zeldari? Estão pra cima? Estão aonde esses caras? Tá muito longe, não tá? Do ponto de vista que... A gente nunca encontra eles. Vou atirar nos inimigos aqui. Vamos passar o turno e rezar pra não morrer aqui. Eles tomaram a parada que era da gente ali. Eu devia ter subido em cima, mas... Estar recuado pra mim é melhor. Talvez seja mais safe pra mim. Aham. Sobreviva a invasão. O quê? Que invasão? Invasão, doido? Que invasão que o jogo tá falando pra mim? Não vou produzir unidade nenhuma aqui, não. Vai ter alguma invasão daqui a pouco que eu não tô ligado. Vou me curar aqui e vou atacar com esses tanques aqui. Essa campanha tá bem maneira, né? Os orcs já já vão se tornar um problema igual eles foram no começo. Será que eu marco esses caras? Caramba, sobrou um, né? Como esses Eldari conseguem sobreviver assim, tá ligado? Caras parecem baratas. Vamos recrutar dois Bazooka Man aqui pra fazer o suporte lá em cima. Agora que eu percebi. Pronto, trouxe aqui a carga pra cá de avião. Sobe aqui no avião. Eu acho que o tanque sobe no avião. O tanque sobe. Rapaz. Ah, não dá. Não tem como. Ele só carrega unidades de infantaria, provavelmente, né? Tá bom, então vamos cortar aqui as coisas. Eu posso atacar o avião lá em cima, mas eu não posso atacar o cara que eu quero aqui. Vamos usar Full Throttle aqui. Dá aquela recuada. O foda é eu ser atacado pelo... Isso é complicado, né? O foda é que eu vou ser atacado... Eu já tô até vendo isso. Eu vou ser atacado pela outra base. Não tem problema, vai. Tô nem aí. Pronto, tomei tiro de Bazooka. E aí... Não tem problema, não. Esse cara aqui, falta dois turnos pra ele poder morrer e reviver. Vamos vir pra cá. Fica aqui pra melhorar a precisão das coisas. Nossa, o dano aumenta muito com ele do lado, né? Eu tinha me esquecido disso. Vamos fazer o seguinte. Vem você pra cá, Basilisco. Vem você pra cá. É provável que eles percam vida, mas não tem problema. Ufa. Aqui é um site. A motinha lá atrás. Pronto, mata a motinha lá atrás. Já mete medo nos caras já. Quem apanha mais aqui? Cinco. Quem tiver apanhando mais, a gente foca. 11.9... 7.7... Eu vou atacar esse aqui. Esse tanque vai ter que ficar aqui pra segurar o avanço dos caras. Ou eles vão ter que vir pro meio aqui, ou eles vão ter que ir pro outro lado. Eles não vão conseguir fazer o que eles querem. Eu vou atirar. Eu vou tomar dano aqui de qualquer jeito, então... A melhor coisa que eu faço é atirar. Logo, logo chega um tanque lá e o avião com a carga pra dar mais dano. E é isso. Vamos passar. Eita merda. Atacaram minha unidade. Não tem problema, não. Roubaram meu cristal ali de vida. Flash Gits. Tá, eu tô vivo ainda. Beleza. Additional Heavy Bolter. Agora a gente tem um Heavy Bolter aqui pra dar mais dano. O que que é isso? Vamos buffar os caras aqui. Eu tenho que destruir a cidade. Não adianta. Se eu não destruir a cidade, a gente se fode. Vamos buffar aqui com fumaça. Pronto. Buffei geral aqui. Matar esses caras aqui do meio. Encher de tiro. Eu não tenho como fazer nada aqui, mano. Sacanagem. Eu teria que vir pra cá, pro lado, pra atirar. Olha isso, cara. Vamos ver. Nossa, não dá dano. Não tem como atirar em ninguém aqui. Aqui tem como. Vamos lá. Eu usei a fumaça pra buffar os outros, porque eu não vou receber o buff, né? Beleza. Mas a moral desse aqui tá indo pra merda. A gente tá conseguindo. Morre. Pronto. Prejudicamos a moral dos caras. Eu vou perder um bazuqueiro aqui, né? Mas eu vou recuperar com... Eu vou recuperar com... Os outros personagens, no caso. Eu quero que eles mirem o míssel em mim. Então eu vou ficar parado aqui. Eu acho que é bom acertar... Vamos acertar os inimigos, ao invés de acertar a cidade. Cidade só vai cair quando a gente cercar ela. Nível 16, nível 21. Essa é a principal. Vamos vir pra cá. Um avião... Um avião... Olha isso, cara. É uma puta de uma vantagem ter um avião, cara. Morreu? Morreu? Quebramos o cara ali. Beleza. Esses tanques aqui conseguem dar conta. Desse front aqui. O difícil vai ser... Relic Plating. Diminui o dano de Witchfire. Eu acho que isso é bom. Acho que os Zeldari dão dano de Witchfire. Não dão? Agora eu tô em dúvida. Agora eu tô numa dúvida. Vamos pegar Relic Plating, vai. Eu acho que o Zeldari tem dano de Witchfire, se eu não me engano. Talvez Orc tenha também. O que esse Slaver tá fazendo aqui, mano? Eita, porra. Tem um avião aqui, cara. Maluco! Ó a vida que a gente perdeu, cara. Caralho! Os Orcs estão atirando aqui também. Vamos aproveitar disso pra poder matar eles. Pra poder destruir a cidade dos caras. Vamos lá. Beleza. Destruímos a cidade e o XP veio pra gente. Perfeito. Atira aqui. Mata esses Inslavers aqui, que eu não quero eles aqui me enchendo o saco. Atira. Caramba, mano. Todo mundo agora tem um Lemon Rush, que é esse tipo de tiro mais poderoso, né? Lemon Rush não. É o tipo de tiro de Bolter pesada, né? Heavy Bolter. Duas. Isso é bem roubado. Vamos vir pra cá. Eu quero ser curado, mano. Eu não quero ficar com a vida baixa, não. Vou encher de tiro naqueles carinhas ali. Daqui a pouco a gente destrói a cidade dos malucos aqui. Ou talvez eu funde mais uma cidade aqui perto de Recurso, né? Eu vou fundar uma bem aqui do lado. Pra gente não ter problema com esses caras aqui. Melhor que eu fundar ali embaixo. Melhor que eu não tenho uma grande 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 e será que se a gente vai perder um tanque a gente vai perder o devil dog e eu pensei que desce para dar dano nesse nesse avião aqui mas não dá não e vamos ter que esperar um pouco a melhorar a produção de máquinas aqui eu não consigo construir nada não não tem um recurso não é possível e tá bom vamos esperar para a gente fazer a população vamos lá e o avião vazou eu perdi meu bazooka man não beleza orcs a gente vai brigar e aí eu vim aqui para esse lado acho nenhum deles minha certa né eu vim para cá agora e se aqui não atacou ainda rapaz vamos fundar a cidade agora eu tô aqui tendo eu tô tendo uma ideia aqui eu fundo a cidade agora agora e eu não vou precisar ficar me preocupando com cura né o gg e a fundo a cidade agora aí já coleta minério mais tarde e não atacou ainda ou esse aqui não tá com ainda não e tem que dar focus fire e matar os que estão sobrando pode é o pouquíssimo dano que a gente tá né e vamos ver aqui com o nosso tanque e morreu o cara tá dando certo e vamos vir aqui para baixo e para não ser surpreendido é bom vir para baixo né e tal vez eu espero o avião vir buscar essas unidades aqui e tal vez eu não vá para cima não e daqui a pouco eu vou ter recurso para fazer o que eu preciso e tá começando a vir bicho aqui cara de onde é que tá vindo e vamos atirar mesmo que eu vá perder esse tanque aqui é melhor eu atirar não tem o que fazer e será que eu vou ter que chegar mais perto que esse tanque aqui cara olha isso cara e o rende dele é tão pouco assim eu vou perder para o aviãozinho meu meu tanque talvez ele talvez ele é um ataque não tem essa questão também né e vamos lá vamos passar o turno e atacou e é tão vivo aqui e beleza a torre tá atacando aqui eles e o meu tanque tá vivo ainda o rapaz e que que você fez aqui doido e todo mundo vivo por enquanto e a atira um isso aqui eu dei para cá com você o ufa e aí e aí e aí que morreu. Cara, que loucura. Vem pra cá. Ufa. Eu tenho que matar aquele caminhão ali. Não adianta. Se eu não matar esse caminhão, eu não avanço. Tá morrendo a porra do caminhão. Vai levar um século, mas tá morrendo. Ataca aqui. Pronto. Próximo turno esse cara tá morto. Talvez o avião não vai chegar, né? Vamos avançar por aqui por baixo com esse cara da bazuca aqui. Enquanto esse outro aqui vem também. Hum, sete. Tá começando a vir esses bichos pra nossa base. O que pode ser um problema, mas a gente dá conta. Rapaz. Ah, perdemos um tanque. Não. Vem pra cá. Vem pra cá. Passa fogo. Esse daqui vai ser destruído. Fácil, passe. A única opção dele é fugir da gente. Maldito. Vamos ter que recuar. A gente vai ter que recuar aqui. A gente não tem o que fazer aqui. Alguém aqui. Mata um ali pra melhorar a moral de todo mundo em volta. Essa mecânica é bem interessante, né? Vamos buffar aqui. Pull throttle pra correr pra cá. Atira. Acho que a melhor opção que a gente tem é só vir. Não tem o que fazer mais não. Vamos vir pra cá. A gente vai morrer se ficar aqui parado. Eu quero muito que esses orcs parem de nos seguir. Será que eu consigo? Acho que eu não consigo. Eu vou vir pra cá com esse avião aqui. Esse cara aqui pode morrer porque ele tem aquela parada de reviver, né? Os outros não podem morrer, não. Os outros, se morrer, fodeu. Na real, não tem o que fazer. Esse aqui vai morrer. Fique em modo de defesa. Fique em modo de defesa. Ativa Jinx pra todo mundo tomar dano. Ai, 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 avião. Opa, tem como atacar? Ótimo. Os orcs sempre chegam pra atrapalhar a gente, né? É impressionante. A gente tava quase ganhando. A gente tá ganhando, né? A gente destruiu uma cidade aqui, outra aqui. O problema é que os orcs chegam bem na hora. Atrapalha a gente no processo aqui. Vamos lá. Esses caras aqui tão se curando. Mais um turno, eu vou com eles até ali. E mais um tanque, eu levo pra lá também. Próximo turno, eu destruo esses dois aqui. Vai vir um bazuquinha pra ajudar. Me lembrar aqui de construir as paradas. Vamos lá. População. Que é o que tava faltando. Dá pra precisar de lealdade também. Talvez eu deva voltar, né? Sinceramente. Vamos voltar aqui. Talvez a gente não esteja pronto pra enfrentar o Zeldari ainda. A gente matou bastante deles aqui. Vamos voltar. Com esses caras aqui. Pra gente segurar o avanço do inimigo aqui. Deve ser essa a invasão que os caras falaram na quest, né? Hold the line, né? Survive the invasion and kill all invaders, né? Deve ser isso. Eu não li a quest, mas deve ser isso. Beleza. Esses caras são anti-tanque. Os caras anti-tanque estão dando trabalho. O resto é só arranhãozinho. Caramba, mano. Míssel, avião. Não vou conseguir chegar onde eu quero. Vou ter que atirar. No momento a maior ameaça é orc, né? Não tenho o que fazer aqui. Não tenho o que fazer aqui. Não tenho o que fazer aqui. Rapaz, eu vou continuar me curando. Sinceramente. Talvez eu deva trazer o avião agora. Vamos lá. A gente tem um tanque aqui. Eu vou ajudar aqui embaixo. Com esse tanque aqui. Esses invasores alienígenas aqui. O que que são esses caras? Mano. Vai embora, doido. O que vocês querem comigo aqui, doido? Eu vou ter que ficar aqui, mantendo a linha com esses tanques aqui. Hold the line, mans. Hold the line. We hold the line. We hold the line. Enquanto isso, esses tanques, os caras aqui defendem. Vamos ver se dá pra construir alguma coisa na cidade. Acho que não precisa, né? Eu quero minério, vai. Decretar mais minério. Pronto. Vamos usar aqui o negócio de defesa. Vou atirar em vocês. Se eu causar uma morte dessas unidades aqui, já diminuiu o dano deles no meu tanque. Que é meu objetivo no momento. Vamos vir pra cá. Eu vou precisar de mais um engenheirinho aqui pra curar tanque. Passa. Vamos embora. Beleza. Destruímos o tanque. Agora os orcs serão o foco dos inimigos ali. Agora os orcs vão tudo morrer aqui. Nossa, morreu três. Victory will be ours. A gente vai ganhar isso aqui. Ahn... Ahn... Pronto. Dá aquele espadão na barriga. Pronto. Mata os tanques e busta. Pra não sobrar nada. Eu vou dividir o dano o máximo que eu puder aqui. Porque não é todo o dano que eu vou poder usar aqui. Ahn... Vamos arregaçar o avião. Vamos vir aqui pra frente. Vamos acabar com o tanque e busta. Pronto. A maior ameaça que era o tanque e busta já foi. Sobe aqui. Beleza. Próximo turno eu vou ter uns caras tudo arregaçando ali. Beleza. Talvez eu deva recuar com esses caras aqui. Vamos recuar. Eu queria recuar antes, mas os caras abriram uma oportunidade ali pra mim que eu não pude deixar de matá-los, né? Vamos lá. Pronto. 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 Já mato o último dos caras aqui. O avião não vai dar problema pra gente, não. O avião é sussa. O avião é sussa. Agora, aqui embaixo... Vamos ficar aqui. Rapaz, como é que eu faço essa merda? Vamos só passar. Os orques estão fodidos. Vai tudo recuar. Ah, chegou o caminhão ali. Aquele que dá choque. Tá com a missão. Ai, caralho. Não, esse aqui não dá choque, não. Esse aqui só bate, né? Cara! Seifar a vida do meu personagem ali... O tanque comander vai morrer. Deu aquela travadinha do século. O tanque comander vai morrer aqui, doido. Vem pra cá, tanque comander. Boa. Eu... Eu sabia, mano. Essa travadinha tem sempre a ver com a música, né? No que muda a música, a travadinha para. Mata aqui. Tem que matar esses merdas aqui, cara. A gente tá fodido se não matar. O carro ali do Batman. Puta que pariu. Vou bater nele. Se eu morrer, não tem problema, não. Vamos usar o aviãozinho. Super Sonic. Maluco. Contra Orcs, só máquina. Nem adianta usar outra coisa, cara. Tentar usar outra coisa contra eles, a gente só vai apanhar. Vou vir aqui para o meio. Mata aqui. Pronto. Quebrou a moral desse aqui. Shaken. Caramba, cara. Eu só queria destruir os... Os mecânicos aqui, doido. Eu vou ter que subir aqui com esse Bazuca Man aqui. Não vai dar para ficar aqui embaixo, não. Vamos lá com os dois aviões. Mata. E vou recuar. Aconteceu o que eu esperava que fosse acontecer. Os Eldari estão começando a fortificar aquela região ali. Vamos vir aqui atirar nos bichos aqui. Mata o máximo que eu conseguir. Eu não quero esses Inslavers pegando meus personagens, cara. Só sai. Só sai daqui, Inslaver. Eles estão na merda. Vamos passar o turno. Puta que parola. Olha isso aqui. Beleza. Overwatch acabou com eles. Pode matar o meu Lorde Comissário. Não estou nem aí. Meu amigo. Estou cercado. Lorde Comissário vai voltar à vida se ele morrer. Não tem problema. Olha lá. O Inslaver pegou os caras ali. Boa. O Inslaver pegou o Orc para eles. Caramba, que troll, mano. O Inslaver é troll demais, galera. Eu vou só recuar para cá. Não tenho o que fazer aqui, não. Vem para cá. Recua para cá. Sobrou um Tank Booster. Vai morrer. O Lorde Comissário vai voltar à vida. A gente conta com isso. Vou atirar aqui. Embora eu deva tomar cuidado para não morrer. Eu vou ter que avançar muito aos pouquinhos aqui com esses caras aqui, mano. Cara, que surra que a gente está administrando aqui, né? Começou aquela travada nojenta. Eu não sei o que causa. Provavelmente é a música. Puta que pariu. Parou de travar. É a música que causa essa merda, cara. Não é possível. Vamos lá. Vem para cá. Vamos lá, aviãozinho. Nossa, velho. Eu só vou recrutar Thunderbolt, cara. A partir de agora. É o que mais faz diferença, aparentemente. Vamos atacar ali do lado. Vem para cá os dois. Beleza. Beleza. Cara, acho que eu vou encerrar por aqui, galera. A gente sobreviveu mais do que eu esperava. O Lorde Comissário vai voltar à vida porque a gente tem Iron Will. E é isso, mano. Obrigado por terem assistido. E só tecnologia salva a gente dos Orcs aqui. Fui. E agora. E aí E aí E aí E aí